Música Num determinado momento da vida, um casal de Adventistas chegou à conclusão de que não estavam triando o caminho certo, não estavam vivendo de acordo com o querer de Deus. Após chegarem a essa conclusão, tomaram uma forte decisão. A decisão que mudou o curso de suas vidas. E nós vamos descobrir agora como essa história acabou. Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse testemunho alcance muitas vidas. Aproveite e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados, bora para o vídeo. Em algum momento da sua vida você já precisou mudar de rota porque percebeu que o caminho que você trilhava não te levaria a lugar algum? Ou que pelo contrário, esse caminho te levaria sim a um grande precipício? Ou você precisou mudar de grupos sociais, de amigos, ali porque percebeu que aquelas pessoas não estavam nos planos de Deus para a tua vida? Coloque aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Eu, por exemplo, no meu início da adolescência, ali nos meus 10, 11 anos de idade, eu comecei a conviver muito com duas amiguinhas. Elas eram irmãs e a gente começou ali numa amizade. Elas eram cerca de um ano ou dois mais velhas do que eu apenas. E todo mundo pensava que eram três irmãs, mas na verdade eu era apenas amiga. As duas conviviam muito na minha casa e eu na casa delas. Ali, quando aquelas meninas entraram na minha vida, eu entendi que era Deus mandando elas para preencher um vazio que eu tinha no coração. É que eu fui criada com um irmão e nunca tive irmã, então eu queria muito irmãzinha para brincar comigo, brincar de boneca e tudo mais. E quando eu tinha ali 10, cerca de 10, 11 anos, que essas meninas entraram na minha vida, preencheram esse vazio do meu coração. A gente começou a conviver muito, estudávamos na mesma escola e elas moravam num bairro bem próximo ao meu, numa cidade bem pequena, tá? Então, ao longo do tempo, eu fui percebendo a perversidade nos olhos e no coração daquelas meninas. Era uma maldade que não se voltava contra mim, mas eu via a maldade delas com as outras pessoas. Sempre no final de cada dia, depois da aula que a gente largava, dificilmente não tinha uma briga delas com alguém. E eram brigas que elas próprias provocavam. Então, no final, quando a gente largava, os portões da escola se abriam, estávamos nós ali no meio da rua com aquela multidão de adolescentes esperando a tal briga acontecer. E elas entravam no braço mesmo com a pessoa. Às vezes, a adversária nem queria brigar, não queria confusão, mas elas batiam e batiam muito. Então, eu via a perversidade nos olhos delas. Elas me defendiam, elas me protegiam das outras meninas e tudo mais. Mas eu via essa maldade nos olhos delas. Até que um dia, eu me vi na pontaria, eu me vi na mira da artilharia daquela dupla. E aquelas meninas que eu tinha como irmãs, como amigas, confidentes, ali na minha adolescência. Essas amiguinhas quase tiraram a minha própria vida. Quase ceifaram a minha própria vida. E eu sentia a mão de Deus ali, me protegendo naquele momento. Porque Deus tinha grandes planos para a minha vida. Assim como Ele tem muitos planos também para a tua vida. Como já era rotineiro, eu ia para a casa delas, elas vinham para a minha casa. Até que num determinado dia, elas chegaram na minha casa. Me chamando para conhecer uma casa nova que os pais delas haviam comprado. E interessante que, diferente das outras vezes, naquele dia, minha mãe pediu para que eu não fosse. Mas sabe como é adolescente, né? Eu chorei, esperneei, minha mãe deixou eu ir. E eu fui. A casa que os pais haviam comprado era uma casa velha que precisava ser reformada. E por trás dessa casa, um pouco distante, tinha uma área de mata e tinha ali uma barragem. Uma grande barragem. Eu sempre tive medo de água porque eu nunca soube nadar. Até hoje eu não sei nadar. O máximo que eu faço é boiar. Mas, depois desse dia, eu fiquei ainda com mais medo de água, né? Elas me chamaram para ir lá, naquela área de mata, conhecer a barragem. Eu não conhecia aquela área, mas a minha mãe costumava andar por ali e eu nem sabia. Porque era uma rota de atalho para o meu bairro. E aí, o que aconteceu? Naquela barragem, próximo da barragem, tinha uma casa que era o cuidador do local, né? Que morava, a família do cuidador ali, daquela área de mata que morava ali. Não sei se era uma fazenda, não lembro muito bem. Eu sei que a barragem estava cheia e a gente foi para a beirada. E elas disseram assim, Leila, vamos entrar aqui só na beiradinha para molhar os pés? Eu, tá, vamos. Para quem já foi em uma barragem e viu ela vazia, já percebeu que ela não é tipo um caldeirão. Geralmente, ela tem um espaço que é mais fundo do que o outro. Geralmente, as barragens são assim, não é? Às vezes, a borda toda é rasa e o meio é fundo e, às vezes, ela tem uma descida, né? Para um lugar raso e um lugar fundo. A gente foi para o lado mais fundo e eu não sabia qual era o lado raso, o lado fundo daquele lugar ali e a gente foi. E a gente entrou bem na beiradinha, né? Para molhar ali até a canela, até o joelho. De repente, eu só senti um empurrão nas minhas costas e eu caí. Foi um empurrão tão forte que eu não caí simplesmente assim, mas eu caí para frente. Sabe aquele impulso que você toma? E eu caí e eu lembro que eu abria o olho lá dentro e eu só via aquela água marrom, sabe? Aquela água marrom e muita bolha saindo da minha boca, eu tentando respirar. Eu sentia água entrando nos meus ouvidos, na minha boca, no meu nariz. E eu fazia força para subir, mas eu procurava o chão e não achava. Eu não sei nadar no desespero, o que é que acontece? A gente começa a afundar, né? Mas não sei como eu consegui tirar a cabeça na superfície da água. E na hora que eu tirei a cabeça, aquele monte de mato verde que fica em cima, sabe? Eu vi na minha cabeça aquele monte de mato e de repente eu vi que uma mão me afundava para baixo. Me afundava, me empurrava para baixo. E eu naquele momento ali, me sufocando, já perdendo as forças, eu escutava que tinha barulho fora, mas eu não sabia o que era. Porque a minha angústia era tremenda, né? O que aconteceu? Quando eu fui tirada da água, já mole, sem força, mas consciente, quem me tirou de dentro foi a moradora daquela casa. A esposa do cuidador ali, daquela fazenda, daquele local. E eu saí dali chorando. Quando eu saí dali, eu vi de longe que essas duas minhas amigas estavam correndo, já iam distantes. E a mulher ali me dando um sermão, né? Como se fosse minha mãe. Tá vendo? Você vai entrar com esse povo? Elas tentaram te matar. Se não fosse eu, você tinha morrido. E eu ali chorando muito, ela me levou para a casa dela, me deu água. E eu voltei para casa toda desconfiada, toda desconsolada. Quando eu cheguei em casa, aparecendo um pinto molhado, minha mãe perguntou o que era aquilo, né? Aquele monte de mato na minha roupa, no meu cabelo. E aí eu disse para a minha mãe que a gente tinha ido brincar numa barragem. Ela era bem rasinha. E ali eu tomei banho. Minha mãe acreditou, né? Me deu aquele maior expor, porque eu cheguei em casa daquele jeito. Fui tomar banho, me troquei e tudo mais. Dias depois, minha mãe vinha da cidade, passou ali naquele local. E a mulher que me socorreu, chamou a minha mãe. E minha mãe contou depois, né? Ela disse, Lurdinha, vem aqui. Minha mãe foi lá. E minha mãe disse, olha, lembra que... Sabe aquelas duas meninas? As duas galerinhas que sua filha anda? Aí minha mãe disse, sim, sei. Aí ela disse assim, não deixe mais que elas andem com sua filha. Porque elas tentaram tirar a vida dela aqui nessa barragem. E se não fosse Deus que tivesse me mostrado, ela teria morrido. Porque enquanto elas afundavam sua filha, ficavam do lado de fora gargalhando, rindo dela e tentando tirar a vida dela. Minha mãe ficou desesperada. Chegou em casa, só faltou me bater. Mas ela já tinha percebido que há alguns dias as meninas já não iam mais na minha casa. Nem eu falava nelas. Ela percebeu que a gente tinha se distanciado. E quando ela soube dessa história, ela percebeu o que tinha acontecido. Foi aí a primeira vez que eu precisei mudar de rota na minha vida. Eu comecei a não andar mais com elas. Eu mudei de escola. Minha mãe me colocou em outro colégio. Eu não tive mais aquelas amizades. Não quis mais aquelas amizades pra minha vida. E a partir daquele momento, eu tento selecionar o máximo que eu posso. As amigas que de fato eu quero pertinho de mim. Mas hoje, o testemunho que nós vamos conhecer é uma história terrível. Que aconteceu com um casal de adventistas do sétimo dia. Que perceberam ali, chegaram a uma convicção de que não estavam trilhando por um caminho que realmente Deus queria. Ao chegar a essa conclusão, ambos tomaram uma decisão. Decidiram então mudar de rota, mudar de companhia, mudar de local. Mudar tudo e recomeçar literalmente do zero. Essa decisão mudou definitivamente o curso de suas vidas. O testemunho de hoje vem lá da cidade de leste, no Paraguai. E tem como protagonistas um casal de adventistas do sétimo dia. O Pedro e a Petronila. Ambos comerciantes. Donos de um grande mercado. Que sempre viveram muito bem financeiramente. Até que se alastrou uma grande crise ali naquela região. E o casal que muito vendia, passou a não vender mais quase nada. É que muitos mercados começaram a ser abertos naquela região. Fazendo com que os clientes desse casal migrassem para outros mercados. Talvez outros mercados que fossem mais próximos dos clientes. Então, isso fez com que as vendas caíssem muito. Ao ponto do casal chegar a pensar em fechar as portas do seu comércio. Mas, tiveram uma ideia. Ao invés de esperar os clientes virem até eles. Eles decidiram então se tornarem atacadistas. E atenderem os outros mercados. Ou seja, ao invés de vender no varejo. Para aqueles clientes que vinham ao seu comércio. Eles decidiram então fechar as portas do comércio. E se tornarem atacadistas. Levando ali mercadorias em grandes quantidades para outros mercados. Será que essa ideia deu certo? A gente vai ver isso também agora. Até eles fazerem esse ajuste. De passar de varejista para atacadista. Muitas contas foram acumulando. E eles foram cada vez mais se preocupando com as dívidas. Até que se tornaram de fato atacadistas. E receberam em sua porta a visita de um grande vendedor. Ele era acostumado já a vender muitas coisas nas regiões. Viajava para fora e tudo mais. Esse vendedor chegou a casa do casal adventista. Para fazer ali uma proposta tentadora. Tentadora. Caso eles não fossem adventistas. E não conhecessem a verdade. A proposta era o seguinte. Que aquele casal fornecesse para ele uma grande quantidade de mercadoria. Porém, essa grande quantidade era de uma mercadoria específica. O que ele queria era que eles fornecessem bebidas alcoólicas e cigarros. O casal ganharia muito dinheiro. Porque a proposta, como eu havia falado, era tentadora. Para quem não conhece a verdade de Deus. Os dois decidiram entrar em casa e ter aquela reunião. Os dois teriam que tomar ali a decisão. Enquanto o vendedor esperava do lado de fora uma resposta do casal. Ao começarem a discussão a respeito do assunto. A Petronila foi contra. Ela disse. Pedro, nós conhecemos a verdade. Nós somos adventistas. Isso não é do querer de Deus. Mas o Pedro insistiu. Ele disse. Vamos fazer as vendas apenas para pagar as nossas dívidas. Quando a gente quitar tudo. A gente para e volta a comercializar só as mercadorias normais. Que a gente já comercializa. Produto limpeza, comida, essas coisas. E aí a Petronila, mesmo contra, acatou a decisão do esposo. Saíram e deram a resposta para aquele vendedor. O negócio estava sendo fechado. O casal começou a fornecer bebidas e cigarras para aquele vendedor. E tudo parecia perfeito. Tudo parecia maravilhoso. Já que as contas, as dívidas antigas já tinham sido pagas. E todo dia no final do expediente. Era muito dinheiro para ser contabilizado. Sem falar nos inúmeros cheques de clientes. Que eles também recebiam. Então tudo parecia perfeito. Porém, aquelas dívidas que eles precisavam pagar. Já haviam sido quitadas. Mas eles permaneciam no negócio. Porque viam que muito dinheiro estava entrando em sua conta. Mas aquela história que mais estava se parecendo um conto de fadas. De repente o castelo começou a ruir. Isso porque a Petronila conta que. Mesmo entrando tanto dinheiro na conta. Nunca era o suficiente para pagar todos os custos. Porque eles precisavam viajar. Sair para outras cidades. Para entregar mercadoria. E era um custo alto. A frota de carros para as entregas. Tinha um total de três carros. Os carros foram se danificando. De uma forma inacreditável. E o casal não tinha nem dinheiro para consertar. Da frota de três veículos. Eles se restaram ali com apenas um. O menor dos três. E já muito velho. E muito danificado. E era com aquele carrinho velho. Pequeno. Que eles faziam as entregas. Pelo fato de ser um carro de pequeno porte. Eles tinham que fazer várias viagens ao longo do dia. A Petronila conta que não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque de uma hora para outra o saldo da conta começou a diminuir cada vez mais. Com os inúmeros cheques devolvidos dos bancos. Cheques sem fundos. E ali foi se tornando uma bola de neve. Eles estavam devendo altas quantias aos seus fornecedores. E viram tudo assim desmoronar. Eles se viram uma grande bola de neve de dívidas. Uma bola de neve que nada tinha comparação às suas antigas dívidas do passado. Foi aí que o casal se afundou ainda mais. Isso porque eles fizeram ali empréstimos em bancos diferentes. Totalizando mais de 200 mil dólares. Aquele dinheiro todo era para eles conseguirem pagar aos fornecedores. E todas as dívidas que estavam pendentes. Era uma dívida tão grande. Que mesmo que se eles vendessem todo o patrimônio que possuíam. Não seria suficiente para quitar todas as dívidas. O casal pegou um empréstimo. E com poucos dias depois. O carro. O único carrinho que eles trabalhavam. O carrinho velho. O menor de todos. Acabou fundindo o motor. Na metade do caminho. Quando eles estavam fazendo uma determinada entrega. Aquela foi a gota d'água. Eles realmente tinham chegado no fundo do poço. Não tinham mais para onde ir. Tinham se afastado da igreja. Não entregavam mais. Não devolviam mais o dízimo. Não eram mais ofertantes. Estavam distantes do povo da igreja. Mas as pessoas na igreja sabiam o que estava acontecendo com aquele casal. E sempre oraram para que Deus trouxesse de volta aquelas ovelhas desgarradas. E olha. Quando existe oração intercessória. A mão de Deus não fica parada. Porque o milagre de uma hora ou de outra acaba acontecendo. E até que um dia aquele casal recebeu a visita de um irmão. O irmão Ismael. Olha só que interessante. Geralmente os amigos se achegam mais. Os amigos se achegam mais quando nós estamos prosperando. Mas o amigo verdadeiro é aquele que também sabe chegar no momento certo para acolher. Para enxugar as lágrimas. O Ismael foi até a casa daquele casal. Estando ciente de tudo que estava acontecendo. Ali ele deu palavras de conforto. Leram a Bíblia Sagrada juntos. Tiveram ali um momento de oração. E o Espírito Santo tocando no coração daquele casal. Chegaram à seguinte conclusão. Eles viram que o caminho que eles estavam trilhando. Era um caminho totalmente contrário à vontade de Deus. Deus não estava naquele negócio que eles haviam fechado. De vender aquele tipo de mercadoria. E por isso tudo começou a arruir. Porque onde Deus não está. Não tem como prosperar. E pode até prosperar. Mas a queda, o tombo, é ainda maior do que o tombo anterior. Perceberam o que aconteceu com esse casal? Pois é. Naquele encontro ali com o irmão Ismael. Eles tomaram a decisão de voltar para a igreja. Mudar de rota. Serem de fato cristãos fiéis e sinceros a Deus. Com o pouco que tinham, começaram a dizimar. E ainda fizeram um pacto de oferta com Deus de 1%. Então do pouquinho que eles tinham, eles conseguiam tirar o que era de Deus. Quando no passado recebiam muito. E mesmo assim não eram fiéis. Olha só que contraste. Não é verdade? Que mudança de vida. O casal então começou um projeto. O projeto de 40 madrugadas. E se agarraram a esse projeto. E pouco a pouco Deus foi restaurando a vida financeira daquele casal. Eles começaram a trabalhar juntos novamente. Mas trabalhar com o patrão certo. O nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus entra em sociedade como o ser humano. Não tem como seus planos se frustrarem. Não é verdade? O Senhor de fato reergueu aquela família. E restaurou o seu negócio. Hoje eles têm o maior mercado da região. E é considerado o mercado que mais vende ali. Se antes eles tinham uma frota de três carros. Que se resumiu a nenhum. Hoje eles têm uma grande frota. Com muitos carros para as entregas. Hoje possuem um quadro grande de funcionários. E todos que olham para aquele negócio. Percebem que Deus faz parte dele. Louvado seja Deus. Porque a mão do Senhor se moveu. A restaurar aquela família. E tudo porque existiam amigos, irmãos. Intercedendo pela vida daquela família. Fazendo com que Deus colocasse a mão sobre eles. E os mudasse ali de rota. Mudasse a sua vida de sentido. Porque começaram a enxergar que aquele caminho. Não os levariam a lugar algum. Muito pelo contrário. Os levariam sim. A um grande precipício. Amém. Eu fico muito feliz. Que esse testemunho. Ele possa ter entrado na tua casa no dia de hoje. Possa ter chegado até você no dia de hoje. E tenha certeza. Ele não chegou até você por acaso. Deus quer alcançar outras vidas através da sua vida. Por isso compartilhe esse testemunho. Ore pelos seus amigos e familiares. Ore por Israel. Ore pelos seus vizinhos. Pelos seus irmãos da igreja. Ore também por toda Israel. Espiritual espalhada na face da terra. Quando nós oramos pelo próximo. A mão de Deus se move. A realizar o milagre. Você crê? Eu creio. Amém. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. E até o próximo testemunho. Se assim Deus nos permitir. Amém. Amém.